Oi gente, eu tô aqui na Renner e eu vou fazer um tour aqui pra vocês hoje, um tour na Renner do Shopping Leblon Eu decidi vir fazer o tour aqui nesse shopping e nessa Renner aqui do Shopping Leblon Porque tem muita novidade legal, quando eu vim aqui pela primeira vez eu fiquei maluca Porque eu vi muita novidade que eu não tinha visto em outras Renner aqui, dos shoppings aqui do Rio de Janeiro Então eu decidi vir pra cá, pra essa Renner do Shopping Leblon e fazer um tour aqui pra você hoje Então se você gosta desse tipo de conteúdo de tour, porque o meu canal tá muito por zero Eu tenho feito muito tour aqui no meu canal, mostrado pra vocês muitas coisas assim, de rodar nas lojas, de mostrar as coisas pra vocês Porque é isso que as pessoas fazem, não é mesmo? Ela vem pro shopping, ela vem pras lojas e fazem tour Então decidi fazer isso aqui e mostrar aqui no meu vídeo do canal aqui no YouTube Então fica aqui comigo até o final, já deixa o seu like, já se inscreve pra você conhecer aqui os tours que eu faço aqui no meu canal E também dou dicas de moda, dicas de look aqui pra vocês também andarem estilosas por aí Eu também vou fazer um mini provador aqui pra você, vou pegar as peças mais interessantes Na verdade, gente, eu vou pegar roupas pra fim de ano, pra réveillon, pra inspirar vocês aí com as roupas de fim de ano de vocês E já aproveitar e postar aqui no meu canal também pra você já ver o que tem na Renner, como que tá a moda aqui de fim de ano Porque tá muito legal, muito interessante, muito estiloso Eu quero trazer aqui essa novidade pra vocês aqui nesse vídeo Quero começar mostrando essa primeira maniquinha aqui que tá na vitrine aqui na frente, bem na frente da loja, bem no comecinho Ela tá com esse cropped em paetê, todo em paetê, também tem esse kimono em paetê com essa calça de afetaria Com esse detalhezinho aqui, ó, em dourado aqui na Renner Eu fiquei chocada com esse look, um look super réveillon, literalmente E aí, ó, também, gente, tem calça em paetê, olha aqui Que calça é essa? Eu acho que eu vou experimentar, hein Já que o tema aqui é fim de ano, a loja está toda de fim de ano Esse macacão, ele tem ombros diferentes, ó O ombro é com uma gás bufante, o outro é com alcinha Já tô ficando cheia de bolsa aqui E, gente, esse vídeo é pra inspirar vocês aí pro seu look de fim de ano Mas também quero informar que eu sou afiliada da Renner E eu tenho um cupom aqui de desconto, que é um voucher que eu tenho disponibilizado Pra quem quer comprar na Renner e usa o meu link comprando pelo site da Renner Então se você quer um desconto na Renner Vou deixar todas as informações sobre o meu voucher aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Achei aqui esse croppedzinho, vou pegar tamanho P pra eu poder levar pro provador Pra eu poder compor, né, o look aqui Ele tá, ó, R$89,90 Voltei pra falar o preço O preço desse kimono aqui, ó, R$39,90 O preço desse cropped, R$199,90 O da calça... não posso esquecer de falar o preço pra vocês E o da calça branca tá R$2,19,90 Eu peguei essa calça, botei na minha sacola pra levar pro provador Vamos ver o preço dela R$219,90 O preço do macacão, que eu também não tinha falado Meu Deus, R$2,99,90 Gente, eu vi esse look Na verdade, essa saia com essa blusa Em um influenciador e eu amei Eu já quero esse look pro meu réveillon de verdade Eu vou comprar ele no site Usando o meu voucher, claro Eu vou pegar pra vocês, pra experimentar pra vocês verem É uma saia que tem um nozinho aqui Essa saia tá R$1,99,90 A saia, ela é o conjunto com essa blusa E a blusa tá R$1,59,90 aqui É uma blusa, gente, que tem esse acabamento em cordas, olha A saia também tem Mas ela é toda fechada, sem decote Gente, olha como fica a blusa no corpo Perfeito Vira de ladinho pra poder ver o detalhe Olha isso Gente, para Quando eu vi essa calça, eu pirei, gente Olha o detalhe dessa calça Ainda tem uma cordinha aqui Que dá pra usar depois Em outros looks E eu vou levar ela com Essa blusinha, não sei Eu acho que eu escolhi uma outra blusa Mas a gente vê aqui durante o vídeo Entrando mais pra cá Daí de olho com esse vestido É um verde lima também Ele é bem chamativo, gente Mas achei interessante Pra inspirar vocês aí Pra look de fim de ano, né Dá pra usar pro Natal Esse vestido aqui E ele tá R$3,59,90 Aqui também tem outro macacão Branco também Ele tá R$2,79,90 Não vou levar ele dessa vez Mas ele também tá bem bonitinho Tá uma gracinha, inclusive Gostei dessa parte que eu vi aqui Esse vestido Tá uma gracinha também Pra inspiração de fim de ano Tá R$3,19,90 R$3,19,90 Olha esse conjuntinho, gente É o cropped Com babado E o short O short tá R$159,90 E o cropped R$139,90 Gostei Adorei A sacola já tá cheia Achei mais uma calça Que eu achei lindíssima Acho que eu vou pegar Essa calça e o cropped Eu vejo tanta coisa legal Que eu fico perdida Que eu não sei nem o que eu levo Blazer aqui na Renner Gente, esse blazer tá R$2,19,90 R$2,19 Olha O material dele É um blazer bem levinho Bem fininho Tecido bem fininho Também é O forro é acetinado um pouco Como eu expliquei aqui nos meus vídeos Eu não sei exatamente o nome das peças Assim, sabe Escrever direitinho Como que ele é composto Se ele é algodão Se ele é elastano Se ele é elastex Se ela não sei falar Mas é porque eu sou curiosa da moda E venho aqui mostrar as coisas pra vocês mesmo É um top, né É um cropped super transparente Olha Na manequim Vestindo Alcinha super fina Todo de strass Ele Ele tá R$2,19,90 Essa wide leg da manequim Também tá bem bonita Ela é uma wide leg Cintura alta Com as rasguinhas Assim Essa aqui que eu peguei É tamanho 46 Por isso que ela tá bem grande Assim, tá gente Mas achei ela bem estilosa Também não vou deixar De fazer um tour Aqui rapidíssimo Pelas bolsas da Renner Que eu achei lindíssimas Essas bolsas aqui Gente Olha essa cor caramelo Olha essa alça Que chiqueza Ela tá lindíssima R$200,00 R$199,90 Aqui Lembrando que Usando o meu voucher Pelo meu link As peças Acima de R$199,00 Elas saem Por 10% Mais barato Tá Olha essa outra bolsa Aqui, gente Lindíssima O detalhe delas Também tem esse modelo Que eu amei Esse modelinho R$199,90 Me apaixonei por essa bolsa aqui Sério Por essa baguetezinha Bolsa mini, né Eu amei, gente Olha que chique que ela é E ela tá R$159,90 Aqui na Renner Vindo pra cá Tem uns calçados Cada calçado Estilosíssimo Só que tinha mais calçados Agora tem menos Que eu vim aqui sábado Hoje é terça E tem menos calçados Que eu tinha visto Olha aqui, gente Muito estiloso Tá estiloso demais Também tem essa marrom Aqui que eu amei Essa marronzinha Deixa eu virar Da Ana Capri Detalhe dela R$199,90 Achei também Gostei dessa rasteirinha Com essas pedrinhas Coloridas aqui R$199,90 O preço dela Olha essa rasteirinha, gente Para o Réveillon Final de ano Eu vou levar ela Pro provador Acredito que tenha Meu número Vou pesquisar aqui Se tem meu número Preço dela R$139,90 Achei uma bolsinha Básica aqui Na Renner Preta R$179,90 Gostei do estilo dela, hein Bolsa com paetê Olha, daqui a pouco O look tá todo de paetê Aqui no Réveillon, hein R$199,90 Concorrentes Achei essa sandalinha aqui Rasteirinha De cordinhas aqui É o meu número R$39 Vou levar pra mim Gente, cadê a sandália? Perdi a sandália Acabei de botar aqui Eu falei Ah, vou levar ela Pro provador E era o meu número Eu não tô achando Nenhuma sandália Do meu número Cheguei aqui no provador E eu quero mostrar pra vocês Esse look que tá bafo Tá lindo esse look aqui, gente Esse é a inspiração pra Réveillon, tá? Mas eu quero aproveitar esse vídeo Pra ensinar um truque Que eu ensinei lá no meu canal Gente, eu falei canal Mas não é canal É lá no meu Instagram Eu mostrei esse truque da bolsa Lá no meu Instagram Inclusive se você não me segue Vai lá no Instagram Me seguir Porque eu tô com uma conta nova A minha outra conta O Instagram removeu Então eu perdi a outra conta Tô com uma conta nova Então se você quer me conhecer mais Pegar mais inspirações de look De provador também Dica de look Me segue no Instagram Que eu vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês Esse truque aqui, ó A alça tá desse tamanho, certo? Eu quero diminuir essa alça Então eu vou cruzar aqui Abrir Botar pra dentro Fechar Ela fica assim Consegui diminuir a alça da bolsa Com esse truquinho É muito fácil Muito simples de fazer Aí a gente consegue deixar A alça da bolsa pequenininha Pra poder deixar o look Ainda mais estiloso, não é mesmo? Inspiração Réveillon Final de ano aí Primeiro look aqui nesse provador Escolhi esse cropped Ele é de um ombro só Esse aqui é um dos elefantes E o lado não tem nada É, tomara que caia Tem um detalhe aqui do bojo Ó, do peito Aqui do busto Atrás ele é um fecheclé Inclusive ficou a conta Aqui é 38 E a calça, gente Essa calça é o wide leg Ela é uma wide leg pantalona Aqui De linho Tem Já vem com esse cinto aqui De pano também Pra amarrar aqui na cintura Super transparente Muito transparente Essa calça aqui Então cuidado Porque essa calça Tá muito transparente Mas mesmo assim Eu vou deixar o link dela Aqui na descrição E nos pés Eu escolhi Esse saltinho Aqui baixinho Deixa o look também elegante Deixa o peito do pé A mostra Ótimo Pra colocar É muito confortável Adorei Ampliei Esse vestido Esse vestido Esse vestido aqui Gente Aí fica em critério De vocês Tipo Natal Ou pro Réveillon Porque ele é um vestido De jeito nenhum Eu tô conseguindo fechar Esse vestido Aqui sozinha Então eu vou deixar O jeito dele Achei ele lindo Achei ele chique Também Pronto Pra vocês verem melhor Com esse vestido Eu acho que o Réveillon Seria na igreja Na igreja Ou numa casa Em família Assim Com o nosso familiar Com os nossos familiares Acho que em casa mesmo Também Quem faz Réveillon Em casa Assim Eu acho que esse look Seria bom Pra esses ambientes Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O meu link Com todos os looks Que eu tô experimentando aqui Tá E mais uma vez Lembrando Não sei se ficou claro Aqui pra vocês Pra você conseguir desconto De 10% Aqui na Renner Precisa ser com o meu link Comprando com o link Que eu colocar aqui Na descrição Se você entrar no site Direto da Renner Sem ser com o meu link Você não vai ganhar um desconto Porque não vai aparecer Pra você a opção vouch Precisa aparecer pra você A opção vouch Pra você colocar o meu vouch Que eu vou deixar aqui embaixo Pra você ganhar 10% de desconto Nas compras Assim como R$199 Aqui na Renner Comprando somente pelo site Não na loja Mais uma sugestão De look Aqui pro Réveillon Gente Eu escolhi esse conjunto Que eu mostrei Pra vocês No tour Que eu fiz Aí Eu escolhi esse conjunto Mostrei ele No corpo da moça Perguntei Pra ela se eu podia filmar Ela com a roupa E aí Ele tem Esse detalhe Em cordas aqui Na lateral Ele não tem decotes Ele é bem Alto aqui na gola Essa aqui é tamanho M A P Fica um pouquinho mais de chique Mas eu acho que eu gostei Assim Essa saia aqui Ela é tamanho PP Mas pra mim Teria que ser a P Que ficaria melhor Tem amarração Aqui do lado Também Em detalhe Em cordas Aqui Mesma sandália E a mesma bolsa Aqui Pra quem gosta de cores Usar em cores Eu recomendo Botar ponto de cor no look Pra quem gosta E não quer manter um look Todo branco assim Por exemplo Por exemplo Colocar um ponto de cor na bolsa Colocar um ponto de cor no sapato Sabe Eu acho que fica chique também Esse look Com um ponto de cor aqui Nesse conjuntinho Atrás Ela não é transparente Tá A outra calça Era super transparente Mas essa aqui Ela é ótima Ela tem forro só atrás Por isso que ela não fica transparente atrás Na frente Ela não tem o forro aqui Mas tem essa parte Que cobra aqui na frente Esse conjunto aqui Está na minha lista Pra compra Pra réveillon Agora Nesse ano 2022 2023 Tá Eu gostei muito E aí com esse look também Gente A gente pode ir pra igreja Com ele Passar réveillon lá Ele também é um look bem chique Que dá pra usar Em lugares Ambientes Assim mais fechados Uau Gente Eu tô passada Com esse look O look todo de paetê Que você quer Nós temos aqui Um look bem perua Bem paetê Mas eu gostei dele Cara Sério Eu pedi Uau Passada com esse look Gente Olha isso daqui Essa calça Fala sério O caimento dela Aqui tá melhor Pra vocês verem agora Escolhi esse kimono Todo de paetê Gente E esse kimono Ele é tamanho único Escolhi também Esse cropped Que eu mostrei aí No começo do vídeo Eu mostrei O brilho Que tá bem Estaque lá Essa roupa brilhante Cheio de paetê Aqui Todo de paetê Literalmente Olha isso Achei também Super chique Muito sofisticado Esse look Aqui é um look Chique mesmo Esse cropped aqui Ele é tamanho P Então pra mim Deveria ser M Porque ele ficou Bem apertadinho A calça É tamanho 40 Inclusive Eu fiquei surpreendida Com 40 Porque geralmente Eu uso 38 Mas o 40 Ficou ótimo Aqui Na minha cintura Olha como é Que essa calça é atrás A calça é super confortável E ela não tem bolso Na frente O bolso dela É por dentro Junto com os fechos Que é por dentro Ela também é mod Leg Essa calça aqui Nos pés Eu escolhi a mesma sandalinha Dos outros Dos outros vídeos Dos outros looks Eu nem peguei a bolsa Porque eu queria me dedicar mais Dar mais atenção Pra esse look Eu achei ele Extraordinário Muito bonito Assim Se eu usaria Pra sair Eu não sei Eu sei que ficou muito bonito E quem escolheu usar Essa composição aqui Tá de nota Mio Último look Pra finalizar aqui Esse vídeo Gente Trouxe esse look Mais descontraído Aí pra você Que quer Que vai passar Réveillon na praia Um look Menos elegante Mais confortável Mais casual Assim Pra Réveillon Na praia Essa calça Que eu amei Essa calça Detalhe dela Eu só queria Gente Eu tenho Um metro E em 78 Então eu sou bem alta Mas calças não costumam Terminar para mim Eu tenho Tem esse detalhe aqui E essa calça Não terminou para mim Porque Olha só Eu queria que ela fosse Maior Sabe E ela ficou assim Nessa altura aqui Escolhi essa sandália Achei a sandália A moça pegou pra mim A sandália que tinha sumido Ela apareceu de novo Peguei E deixei o mesmo cropped Do look anterior Do look com brilho Mantive ele Só troquei a calça Que ela tem Essas cordinhas aqui Ela faz essa amarraçãozinha aqui Atrás como essa calça fica Ela tem uma leve transparência Mas é pouco Não é muito Só colocar uma calcinha aí Da cor da pele Que dá Dá certo Agora me conta aqui nos comentários Qual o look que você mais gostou Qual o look que você usaria Pra onde que você leva O seu Réveillon Porque o meu Já sei pra onde eu vou Só não vou falar aqui ainda Porque eu vou fazer vlog Do meu Réveillon aqui também Vem pra esse outro espelho Com a luz de frente Pra vocês verem melhor Aqui O detalhe dessa calça Ela tem esse degradê beige Aqui Essa calça gente Também dá pra usar ela Sem essa cordinha Se eu quiser tirar E botar um outro cinto aqui Também Dá pra você brincar E ir com o look Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado E ainda As inspirações de looks Pro seu Réveillon aqui Do seu looks de Réveillon Pra vocês se inspirarem E um beijo Não se esqueça De deixar o seu like De se inscrever no meu canal De me seguir lá no Instagram Pra também me dar um apoio Lá no Instagram Já que eu tô com uma conta Super nova Super nova Preciso do apoio de vocês Lá no meu Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau